Estamos no ar com mais uma aula do projeto de estrada o seu italiano aqui com o professor Silvano Formentin, benvenuti amici, benvenuti, sejam bem-vindos, você que me ouve pelo podcast, você que me assiste pelo YouTube, Instagram e pelo Facebook, sejam todos bem-vindos, hoje nós vamos trabalhar sobrenomes italianos e a parte 4, então sobrenomes italianos parte 4, eu vou trazer aqui os 6 campeões, os 6 sobrenomes campeões no Vêneto, um em cada província, quais são os sobrenomes que mais ocorrem, que mais tem lá, quais são os mais comuns, o primeiro, na verdade eu vou trazer o primeiro de cada província, o primeiro lugar de cada província, também vou trazer alguns outros sobrenomes interessantes que a gente vai trabalhar depois e depois, claro, nossas frases, tá bom? Antes da gente começar, eu quero te lembrar que você pode participar do meu canal do Telegram, tem o link aqui nessa videoaula, embaixo dessa videoaula, na descrição, tanto no YouTube quanto no Facebook, então você que me ouve no podcast, se quiser depois entrar no Telegram, se ainda não entrou, vai lá e procura lá na descrição dessa videoaula no YouTube, vai bem, né? No Facebook também vai estar, tá bom? Mas no YouTube é mais fácil de encontrar porque tem a playlist lá, você entra no meu canal, vai em playlists, tem a playlist do Projeto de Strav, hoje é a nossa aula 44 já, então temos 44 aulas gratuitas para você, se você ainda não viu as outras, veja as outras também, comece lá, não é uma sequência lógica, tá? Você pode assistir qualquer uma, mas se quiser fazer mais organizado, comece da primeira e vem seguido até chegar na última, ok? E vamos continuando toda quinta-feira com nossas aulas aqui do Projeto de Strav, e segunda-feira essa aula vai pro ar no nosso podcast, toda segunda-feira no nosso podcast, ok? Toma uma água e a gente já continua. Então se inscreva lá no nosso canal do Telegram, nosso canal do Telegram eu trago conteúdo de língua italiana em áudio, áudios assim bem rápidos, bem legais de ouvir toda semana, tá? Então gratuitamente tem lá os recados também que eu passo e conteúdos italianos, de curiosidades, de história também da Itália, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, ok? Então vamos lá, os seis campeões do Vêneto. O sobrenome, né? Il cognome Vianello, Vianello da Venecia. Ou seja, em Veneza, eu trouxe até um mapinha aqui, né? Primeiro, onde é que fica o Vêneto? Vou mostrar aqui, ó, quem tá podendo ver aí na tela, que tá vendo no YouTube, no Facebook, no Instagram. Aqui tem o mapinha da Itália, e aqui no norte, aqui do lado direito, fica o Vêneto, ok? Região do Vêneto. E dentro do Vêneto, então até aqui tem o mapinha do Vêneto aqui, bem legal, ó. Dividido pelas províncias. Então aqui temos as províncias dentro do Vêneto, ok? Região, né? Lembrando que na Itália nós temos uma divisão a mais do que no Brasil. Nós temos as regiões, depois as províncias, e só depois os comunes, que são os municípios, né? Então tem uma divisão a mais, tem a província e a região. Aqui no Brasil nós temos estado e município, lá tem uma região a mais. Ok? Então temos aqui a região do Vêneto com as províncias, então, da província de Venecia, que é onde tem a cidade de Veneza e outras cidades. Estão vendo aqui? Essa é a província de Veneza, essa aqui, ó. Tá? O sobrenome mais comum, o número 1, primeiro lugar, é o Vianello. Repita em voz alta, Vianello. 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 Muito bem. Depois eu vou trazer todos esses sobrenomes também dentro de frases, para a gente trabalhar bem legais, ok? Ferrari. Ferrari é um sobrenome bem comum. Em Rovigo é o primeiro lugar. Em Verona também é o primeiro lugar. Então, aqui na província de Rovigo, que fica aqui embaixo, ó, no sul do Vêneto, né? A Rovigo. O sobrenome mais comum, o número 1, é o Ferrari. E também Verona, aqui, ó. Verona, né? Onde eu morei lá, onde tem a... Na cidade de Verona, que fica na província de Verona. Eu morei na cidade de Verona, onde tem a casa de Romeu e Julieta, lá a casa da Julieta. E temos a província aqui, que ela é grande, tem vários municípios aqui dentro. Dentre eles, o município de Verona. Então, Ferrari. Ferrari. Repita. Ferrari. 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 Perceba que a gente tem esse Rzinho tremido, né? Então, Ferrari. Ferrari. Consegue? Rrrr. Ferrari. Tem uma aula do destrave só para você destravar o som desse R tremidinho. Eu vou deixar o card aqui em cima para você acessar depois, tá? Só para você treinar. Tem bastante palavras com esse R tremido e frase para você treinar também. Inclusive, exercício de dicção também. Então, repita. Ferrari. Sobre o nome número 1, em Rovigo, em Verona. Rovigo, Verona. Skiavon. 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 Da Padova, né? De Padova aqui. Tá vendo aqui no mapinha? Padova. Bem na região central aqui do Vêneto. Tem a província de Padova. Justo. Então, na província de Padova, não na cidade, mas na província, o sobrenome mais comum, o número 1, primeiro lugar, é o Skiavon. Repita. Skiavon. Tem esse S aqui no começo. Esse S mudo aqui, né? Skiá. Depois tem o C-H-I. Ki. Então, Ski. Ski. Skiavon. E a gente termina o som do N, né? Ó, Skiavon. Diferente do que português, que a gente vai falar Skiavon. A gente fala Skiavon. Tá? Uma palavra bem interessante também. Por exemplo, no final do Pai Nosso, que a gente fala Amen. Tá vendo? Tem que terminar o N. Amen. Não é Amen. É Amen. Skiavon. Conseguiu? Não esqueça que C-H-I tem som de Ki. Por isso Skiavon. Ok? Pavan. 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 Repetindo sempre em voz alta, ok? Três vezes cada palavra aqui que a gente tá treinando. Pavan da Treviso. Treviso é aqui em cima, né? Ó, tá vendo aqui amarelinho, né? Quem tá podendo ver aí no YouTube. Quem tá podendo ver no Instagram, no Facebook. Essa parte aqui amarelinha aqui. Treviso, né? Pra cima de Veneza, pra cima de Pádua e abaixo de Beluno. Beluno é a província mais ao norte da região do Vêneto. Pra quem tá me ouvindo aí no podcast, não tem a possibilidade de olhar o mapa, tá bom? Eu vou localizando vocês, tá bom? Então, aqui nessa região de Treviso, nessa província lá de Treviso, o sobrenome mais comum é o Pavan, que não é de origem de Treviso. Interessante. Depois eu vou falar pra vocês mais ali pra baixo, tá? Apesar de ser o número um em Treviso, ele não é originário de Treviso. Ele é originário de outra província no Vêneto. O Darold, 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 Darold. O Darold é de Beluno, aqui em cima, ó. É a província mais ao norte da região do Vêneto. Beluno, Beluno. Então, de lá vem o... De lá vem o não. O sobrenome mais comum lá é o Darold. Repetiu? Esse L, né? Bem, 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 bem característico da língua italiana, né? Darold. Darold. Depois vem Rossi. Rossi. É o sobrenome número um em Vicenza. Vicenza fica aqui, ó. Um pouco pra baixo de Beluno, né? Entre Verona e Pádova e Treviso. Ok? Vicenza. Vicenza. Então, repita. Rossi. 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 Em tradução literal, essa palavra significa vermelhos. Rossi. Rossi. Da Vicenza. Província de Vicenza. Vicenza. Repita. Vicenza. Perceba que tem o uso C e o E aqui. Por isso, o som de T. Vi. Vi. Depois tem o Z. Que tem o som de TS, esse Z. Igual pizza. Então, Vicenza. Tá? Vi. 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 Refrescar, digamos, na sua memória, né? A repetição do conteúdo sempre é importante pra gente manter ele bem, digamos assim, aceso na nossa memória, tá? Repita, Vicenza. Muito bem, então esses são os seis sobrenomes número um, os número um no Vêneto. E aqui eu trago outros, que são uns sobrenomes que também são aqui da região. Tem o Furlan, que não é aqui do Vêneto, né? É de Friuli, que é aqui do ladinho aqui, ó. Tá vendo no mapa? Quem consegue ver no mapa? Mas o resto aqui é tudo do Vêneto e são os sobrenomes que indicam a proveniência, tá? Interessante. Ó, cognome, que indicano, provenienza. Cognome, G-N, som de N-H, cognome. Se por acaso você não viu as outras aulas também de sobrenomes, eu vou pedir pra minha equipe. Coloca o card aqui em cima também, lá das sobrenomes, parte 1, tá? Que sabe eu já falei do seu sobrenome lá, se você tem sobrenome italiano. Tem essa parte 1, parte 2, parte 3 e essa parte 4. Então, já coloquei os mais comuns da Itália, os mais comuns da região norte, enfim. Tem vários sobrenomes lá. Na aula 1, 2 e 3, então vai ter o card pra você aqui assistir também a parte 1, 2 e 3. Depois é essa parte 4. O que não é uma sequência, você pode assistir essa aula e depois assistir a outra, não é uma sequência, tá? Então, cognome, G-N, som de N-H, cognome, cognome, que, C-H-E, som de Q, indicano, provenienza. Tá? São sobrenomes que indicam a proveniência, de onde vêm essas pessoas. Então, por exemplo, o Vicentim, Vicentim vem da Vicenza. Tá vendo que tem até uma característica, né? Tem uma... Característica não, o nome é parecido, né? O Vicentim, Vicenza. Os Vicentim, eles vêm de Vicenza, ok? Se você, por acaso, tem o sobrenome italiano que você queira também que eu coloque aqui na aula, a gente pode fazer, de repente, a parte 5 um dia, né? Posso fazer na outra semana ou na outra, ou no próximo mês, posso fazer a parte 5. Então, coloque seu sobrenome aqui, seu sobrenome italiano, ok? Aqui embaixo nos comentários, tá vendo? Vicentim, 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 da Vicenza. Poi viene il Trevisan. Trevisan da Treviso, né? Olha só, Trevisan da Treviso. Ou seja, a pessoa que é Trevisan é porque ela é de Treviso, ok? Obviamente, né? Hoje em dia, é óbvio que tem várias pessoas que saem de Treviso e fazem família em outras regiões, e aí os filhos nascem lá. Não significa que a pessoa que é Trevisan nasceu em Treviso, lógico, né? Isso é óbvio. Até porque tem muito Trevisan no Brasil que nasceu no Brasil, né? Mas a origem é de lá. A origem do sobrenome é de lá, tá? Então, no começo lá, eles indicavam isso. Esse sobrenome indicava de onde a pessoa era, ou de onde a família era, pelo menos, né? Temos aqui um bem curioso, que é o Pavan, que eu falei, né? O Pavan é Padova, Pavano. Pavano é da Padova, ou seja, ele indica a família originária de Padova, né? Até dá pra notar também que o nome é bem, bem, muito parecido. Pavan, Padova. Mas ele é o número um em Treviso, né? Como eu falei aqui em cima, ó. Pavan é o sobrenome mais comum em Treviso, né? Em Padova, não é o Pavan, é o Skiavon. Em Padova, o nome mais comum é o Skiavon. Põe vem ele Furlan. Furlan. Furlan vem do Friuli Venezia Giulia, né? Da Friuli Venezia Giulia, que aqui... Esse aqui, por acaso, não é da região do Vêneto, tá? Esse aqui é da região de Friuli Venezia Giulia. Da região aqui, mais do ladinho aqui, colada com o Vêneto aqui em cima, né? Ok? Furlan, da Friuli Venezia Giulia. E o último, o Skiavon, que eu falei ali antes, né? Por quê? De onde vem esse Skiavon? É porque tem um comune na província de Vicenza que se chama Skiavon. Então, a origem é lá desse comune, dessa cidade, tá? Então, Skiavon, o sobrenome Skiavon, a proveniência dele é de uma cidade chamada Skiavon. Skiavon, tá? Na província de Vicenza, aqui, ó. Azulzinho no nosso mapa, Vicenza, tá? Vicenza. Ok? Agora nós vamos trabalhar esses sobrenomes nas frases aqui, fazendo a nossa conversação. Você vai sempre repetindo em voz alta, depois de mim, tá? Para trabalhar o seu aparelho fonador, trabalhar a sua audição. Sempre faça esse exercício de trabalhar em voz alta, para você aprender de verdade, ok? Se você está gostando dessa aula, não esqueça de deixar o seu like, seu joinha aí, no Facebook, no YouTube, compartilhar com seus amigos, compartilhar com a sua família, tá bom? E coloque aqui nos seus comentários também, aqui nos comentários, o seu comentário, né? A sua opinião sobre essa aula, o seu sobrenome italiano, da onde ele veio, se você sabe a história do seu sobrenome. É bem legal, é um assunto que eu gosto bastante, depois eu leio os comentários, tá bom? E a gente pode fazer, de repente, mais uma aula, se eu ver que vocês estão interessados, eu posso fazer a parte 5 ainda, dessa aula, a parte 6, a gente vai indo, né? Dependendo do interesse de vocês, tá bom? Inclusive, se vocês têm um outro tema para fazer destrave, para fazer nossas aulas de destrave, coloque também nos comentários, que eu vou analisando também, tá bom? Então, vamos lá, conversação, frase número 1, Ó, uma máquina, veckia. Ó, uma máquina, veckia. Ó, uma máquina, veckia. Repita. Bravo, amigo, amigo, bravo, amiga, minha. Então, ó, uma máquina, quer dizer que eu tenho um carro, tá? A gente usa máquina, máquina também pode ser máquina, outro tipo de máquina, né? Mas a gente também, em italiano, usa máquina para carro. Posso falar automóvel também, um automóvel, veckia. Posso falar também. Inclusive, auto, ou automóvel, é feminino em italiano. Não é masculino, como em português. Ou automóvel, né? Em italiano é uma palavra feminina. Seria una, una alto. Né? Ou una alto. Mas eu tiro o A dali, boto uma aposta, fica una alto. Feminino. Vamos falar aqui em máquina, como eu botei aqui. Então, ó, una máquina, veckia. Tenho um carro velho, ok? Apesar de una ser uma, eu tenho que interpretar, né? Carro é masculino, então eu não vou botar uma carro. Eu tenho que falar um carro. Entenderam? Recapito. Eu tenho um carro velho. Repita em voz alta. Ó, una máquina, veckia. Já tá bom, né? Tem Ferrari no nome, já tá bom. Não tem uma Ferrari, mas tem Ferrari no nome. Vamos fazer a frase inteira? Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra... Aqui, ó. Ó, almeno, atenção pro som do L, né? Almeno, também aqui no il, tá? Puxa bem esse L. L tem som de L, diferente do português, que L tem som de U. Cognome, GN, som de NH, já expliquei ali antes. E Ferrari, tá? Malmeno, il mio cognome è Ferrari. Eu vou fazer a frase inteira, você vai repetir ela em voz alta. Ó, una máquina, veckia. Malmeno, il mio cognome è Ferrari. Uhum. Muito bem. Se você já faz parte... Antes eu falei ali em cima do grupo do canal lá no Telegram, né? Se você já faz parte, coloque aí a hashtag assim, ó. Deixa eu escrever aqui. Coloque aí nos comentários aí. Depois eu quero ver quem faz parte lá, que tá aqui me vendo aqui. Sou VIP do Telegram. Sou VIP do Telegram. Coloca aí nos comentários essa hashtag, ó. Sou VIP do Telegram. Pra eu saber aí que vocês estão lá no Telegram comigo também. Temos mais de quase 25 mil pessoas lá no momento que eu tô gravando essa aula. Sou VIP do Telegram. Frase número 2. Vianello é o cognome più diffuso na provincia de Venezia. Repita. Vianello é o cognome più diffuso na provincia de Venezia. Vianello é o cognome più diffuso nella provincia. Provincia. Esse CI são de TI, tá? Não esqueça. Pra quem tá começando, ó. CI tem o som de TCHI. TI como CI tem o som de TI, tá? CI tem o som de TI, CI tem o som de TI. Eu tenho aulas também sobre isso aqui no nosso projeto de estado. Procura lá na playlist só sobre... Pra você treinar esse CI e o CI que são muito importantes. Aparece demais. Você tem que saber isso. Na ponta da língua se você tá começando, tá bom? DI, pronuncia pura do DI, DI, VENEZIA. Esse Z tem o som de TS igual a PIZZA, VENEZIA, ok? Vou falar a frase inteira e você vai repetir ali em voz alta. Repete ad alta voce, va bene? Dopo de mim. Vianello é o cognome più diffuso na provincia de VENEZIA. Bravo, bravo. Vianello é o sobrenome... Então, Vianello é o sobrenome, né? El cognome é o sobrenome mais difundido, né? O mais difundido, o mais comum, o campeão na província de VENEZIA. Na província, tá? Não é só na cidade, na província. Prazo número 3. Na cidade de VENEZIA, não sei, pode não ser ele, né? Mas na província é esse aqui, o Vianello. O meu sonho é conoscere... O meu sonho... GN, como eu expliquei ali, né? Em cognome, é a tensão de NH. O meu sonho... Na verdade, a pronúncia é igual ao português, né? Sonho. Só que aqui você vai ler o GN e ele pode te confundir. Então, opa, tu vai ler como, né? É a tensão de NH também igual ao português, no caso. Então, o meu sonho é conoscere a minha família, Pavan, no comune de Padova. Nel comune de Padova. Repetiu? Aqui aparece aqui família, né? Tem esse G-L-I, som de L-H-I. Não esqueça, tá? Pra fazer o que tá começando também. G-L-I tem som de L-H-I. Li, tá bom? Li. G-L-I som de Li. Por isso família, alho, bagalho, conilho. La mia figlia, figlia, figlio, figlio mio, e figlio mio, venne qua, figlio mio, mi fa un piacere, mi fai un favore, figlio mio, figlio mio. Pavan, nel comune di Padova, oppure posso dire semplicemente così, a Padova, eh? Il mio sonho è conoscere la mia famiglia, Pavan, a Padova. A Padova. A gente já iria entender, mas ficou mais completinho. Nel comune di Padova, ou seja, no município, na cidade di Padova. Tá? O meu sonho é conhecer a mia famiglia, Pavan, no município di Padova. Vamos fazer a frase inteira, você vai repetir em voz alta? Il mio sonho è conoscere la mia famiglia, Pavan, nel comune di Padova. Se por acaso o seu sobrenome é um desses aqui, que a gente tá falando nessa aula de hoje, coloque aí, oh, eu sou dessa família, né? Mostra aí pra sua família, compartilha com a sua família aí, essa aula, pra eles verem também essa aula, o sobrenome deles aqui falado, aqui falado na nossa aula. Frase número 4. Rossi é o cognome piú diffuso. Repita? Rossi é o cognome piú diffuso. Non só na provincia de Vicenza, mas também em toda a Itália. Non só na provincia de Vicenza, mas também em toda a Itália. Justo, Rossi é o cognome piú diffuso, aqui eu já expliquei, né? Essas pronúncias. Non solo, solo, non solo nella provincia, esse O aqui é mais forte, o primeiro O, solo. Nella provincia, já expliquei provincia também, di, pronúncia pura, Vicenza, som de TS aqui no Z, cuidado. Assiste lá a primeira aula lá do Projeto de Strava, a aula número 1, hoje é a aula 44, assiste a aula número 1, que é só sobre a pronúncia do Z, quando o Z está no meio da palavra, quando está no começo da palavra, quando tem um Z, quando tem dois. Bem interessante. Ma anche, aqui temos um C, H, E, son de Q, ma anche in tutta Itália. Vamos fazer a frase inteira? Depois de mim, repita da alta voce. Rossi é o cognome piú diffuso, non solo nella provincia di Vicenza, ma anche in tutta Itália. Bravo, amici, bravissimo. Então, Rossi, né? Rossi, a gente fala em português, Rossi, né? Rossi é o sobrenome mais difuso, não só na provincia di Vicenza, mas também em toda Itália. É o sobrenome número 1 da Itália. Você sabia disso? O Rossi, você é Rossi? É o sobrenome número 1 da Itália. O mais comum de todos. Frase número 5, depois a gente volta e faz uma revisão rápida das frases, tá? Sempre falando em voz alta para trabalhar a sua fala, ok? O seu cérebro, inconscientemente, ele compara o que você ouve, aquilo que eu estou falando, eu estou falando, você está ouvindo aí, né? Então, ele compara o que você ouve de mim com o que você fala. Ele faz a comparação e ele vai tentando aproximar a sua fala daquilo que você ouve. Ele considera que o que você está ouvindo é o correto. Então, ele tenta aproximar. E para isso, precisa de treino. Sempre repetir em voz alta, repetir em voz alta. Repetir várias vezes. Frase número 5, Nel estate del 2019. Nel estate del 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. L'ex calciatore, Andrea Darold. L'ex calciatore. L'ex calciatore, Andrea Darold. Calcio, futebol, calciatore, giocatore, futebol, calciatore, calciatore. Uel, aqui bem puxado, calciatore. Eu sei, como eu digo, é um calciatore, calciatore, calciatore. Calciatore. E você? Repita, repita, repita. Calciatore, calciatore, calciatore. Andrea Darold. Viene chiamato alla guida della juniores del treviso. Viene chiamato alla guida. Chiamato, C-H-I-S-O-D-I-Q. Alla guida, aqui a gente tem que pronunciar U. Guida, guida. Della. Esse J, atenção de I, por isso, juniores. Ok? Del treviso. Por que é diferente? Porque é uma palavra, não é uma palavra da língua italiana, é uma palavra estrangeira, tá? Mas eles falam lá também, como a gente fala show no Brasil e não é uma palavra da língua portuguesa, é uma palavra inglesa, né? Show. Rapaz, significa apresentação. Della juniores del treviso, né? Você não vai encontrar um S no final de uma palavra italiana, ok? A não ser que essa palavra seja estrangeira, mas em uso na Itália. Como essa aqui, por exemplo. Del treviso. Vamos fazer a frase inteira? Nell'estate del 2019, l'ex calciatore Andrea D'Arold viene chiamato alla guida della juniores del treviso. Bravo, essa aqui é um pouquinho mais complicadinha, né? Se o mano não conseguir, depois você assiste a aula de novo, assiste a aula de novo, tem essa frase, tem uma frase que não ficou legal? Vai naquela frase, volta, faz de novo, volta, faz de novo, volta, faz de novo, volta, faz de novo, tá? A segunda vez, a segunda vez sempre é mais fácil que a primeira e a terceira é mais fácil que a segunda, tá? Ontem, por acaso, eu descobri, voltei a fazer natação depois de, acho que cinco ou seis anos que eu não fazia mais, gosto muito de fazer natação, adoro água, né? Eu e José Vítor adoramos água, adoramos uma piscina. E voltei a fazer natação ontem e descobri que eu tava nadando errado, toda a vida nadando errado. Sempre quando eu fiz natação, sempre tava nadando errado, eu respirava na hora, na abraçada errada, né? Em vez de, enfim, eu fazia a respiração trocada. Por isso que pra mim era sempre difícil fazer a respiração. E aí ontem eu descobri que eu tava fazendo isso errado. E aí o professor me ensinou a maneira certa. E pra mim foi bem difícil, porque eu já tava acostumado, né? Quando uma abraçada ia, eu respirava pro outro lado, né? Tinha que respirar pelo mesmo lado da abraçada e vai pra frente. Enfim, quem faz natação sabe o que eu tô falando. E pra tentar, então, fazer o contrário, porque toda a vida eu sempre nadei errado. Eu sempre nadava errado. Aí a primeira vez que eu fui, a primeira chegada, pá, foi terrível, foi terrível. Mas eu pensei justamente em vocês, meus alunos. Eu falo sempre pra eles. Não desistam e repitam que a segunda vez vai ser mais fácil que a primeira. E a terceira vai ser mais fácil que a segunda. E aí foi realmente o que aconteceu. No final da aula eu já tava conseguindo, depois de fazer várias vezes, conseguir acertar a respiração. Coisa que na primeira vez que eu fiz, na primeira chegada, né? E de volta na piscina, parecia algo assim que eu nunca... Eu tive a sensação de que, bah, isso vai ser muito difícil. Aquela sensação de que, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Isso é quase impossível. Mas a gente tem que lembrar o seguinte. A gente consegue. É só, foi errado na primeira, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Só não desistir. Tentar cada vez mais que você vai acertar. Por isso é importante, a importância de você fazer repetição. Não desanimar a primeira vez que errou. Ou segunda vez. A vez seguinte sempre vai ser mais fácil que a vez anterior. Então vamos repetir mais uma vez a cinco. Nell'estate de 2019, l'ex calciatore Andréa Darold viene chiamado à guida da Juniors del Treviso. Justo. Esse O aqui é um pouquinho aberto, tá? Ele é um O mais aberto, não é um O fraco. É um O mais aberto. Mais forte. No verão de 2019, então, nell'estate, estate é verão. Nell'estate del 2019, no verão de 2019, o ex-jogador, Lex Calciatore Andréa Darold, o ex-jogador de futebol, porque Calciatore é jogador de futebol, Andréa Darold, foi chamado viene chiamato. Eu posso dizer assim, viene chiamato, tá? Eu uso também, em italiano também usa o verbo venire, tá? Em situações diferentes que a gente não usa na língua portuguesa. Esse aqui é um caso, por exemplo. Então, foi chamado para treinar, comandar, né? Chiamato à la guida, ou seja, chamado para treinar, chamado para comandar, chamado para ser o treinador, comandar a equipe, ou treinar a equipe júnior, né? Do Treviso, do time de Treviso, ok? Fase número seis. Quando sono andato, o homem vai falar, sono andato, as mulheres vão falar, quando sono andata qua. Quando sono andato a Vicenza, per la prima volta, repita. Bravi. Quando sono andato a Vicenza, per la prima volta, ho visitato la casa di mio bisnonno Giuseppe Vicentin. Ho visitato, significa que eu visitei, ho visitato la casa di mio bisnonno Giuseppe Garibaldi. Peguei o nome do Giuseppe, Giuseppe Vicentin. Vicentin, Vicentin. Ok? Giuseppe, aqui tem o som do D antes do G, né? Quando eu tenho o GI, fica com o som de DGI, por isso Giuseppe, por isso bom giorno. Quando sono andato a Vicenza, aqui eu já expliquei, né? O Z que é o som de TS, per la prima volta. O som do L aqui, atenção, não esqueça. O, esse O aberto. Ho visitato la casa di. Pronúncia pura do DI. DI. Respira. DI. Respira. DI. Pronúncia pura é tipo aquela pronúncia que tem em alguns lugares do norte do Brasil, do nordeste. No Paraná também é assim, né? Quando eles falam assim, por exemplo, no Paraná. Leite quente da dor de dente. É pronúncia pura. Em Santa Catarina a gente já fala assim. Leite quente da dor de dente. É assim que a gente fala. Mas pronúncia pura é leite quente da dor de dente. Então é isso. DI. DI. Quando eu fui em Vicenza, pela primeira vez, visitei a casa do meu bisavô, Giuseppe Vicentino. Frase 7. Cosa pensi de fazer a primeira festa da família Furlan no próximo ano? Sei d'accordo? Cosa pensi de fazer... Vai. La prima festa da família Furlan no próximo ano? Sei d'accordo? No próximo ano, também posso falar l'anno próximo, tá? L'anno próximo. La família Furlan l'anno próximo. Sei d'accordo? Cosa, esse é a extensão de Z de zebra. Cosa pensi de... Pronúncia pura do DI. Cosa pensi, ou seja, tu pensi. Eu penso, tu pensi. Eu tô perguntando pra você. Tô perguntando pra você, tá? Tô tratando você de você, de tu. Então, cosa pensi. Tá? Eu penso, tu pensi. Tá? Cosa pensi de fazer a primeira festa da família? Jelison, D-L-H-I. Então, família Furlan. Furlan. Termino o suono do N ali. Furlan. Nel próximo ano. Sei d'accordo? Sei d'accordo? Justo. Justo. Conseguiu repetir a frase inteira? O que você acha, né? Cosa pensi. O que você pensa, mas o que você acha de fazer a primeira festa da família Furlan? Cosa pensi de fare la prima festa della família Furlan? No ano que vem. No próximo ano. No ano que vem. No próximo ano. Concorda? Quando pergunta se sei d'accordo. Ou seja, você concorda? E frase oito. Ti sono tantissimi descendente della famiglia italiana Schiavone nella mia città. E aí, você vai ver aí na sua cidade. Qual é o sobrenome que tem mais aí? Qual é o sobrenome que mais tem aí? Pois é, é uma pergunta legal. Coloca aqui nos comentários. Qual é a sua cidade e qual é o sobrenome italiano que mais tem aí? Se você souber. Claro, não é? Se você sabe essa informação. Ou quais são os sobrenomes mais comuns aí? Ti sono. Repita. C-I. Som de ti. Por isso, ti sono. Ti sono tantissimi. Pronuncia por ti. Tantissimi. Dicendenti. Ah, que palavrinha legal. Dicendenti. Veja aqui o S-C-E. Quando tem o S-C seguido de vogais, ele tem esse som diferenciado. Então, quando tem o E, então fica descendenti. Dicendenti. Ok? S-C-E. São de xe. S-C-I. São de x. Disciplina. Por exemplo, ó. Di. Disciplina. Disciplina. Disciplina, né? Pesce. Tá vendo? Pesce. Que é peixe, né? Pesce mesmo. Pesce de pescar. Pescinho. Pescinho na lagoa. Disciplina. La disciplina. Ci sono tantissimi discendenti della famiglia italiana Schiavon nella mia città. Nella mia città. Città. Pra sentire agora, depois de mim vou a salta. Ci sono tantissimi discendenti della famiglia italiana Schiavon nella mia città. Bravissimi, amici. Então, existem. Quando eu falo ci sono, significa existem. Existem muitos descendentes da família italiana Schiavon na mia città. Ok? Vamos fazer a nossa revisão rápida. Se você gostou dessa aula, antes de você sair, não esquece de dar o seu like aí. Seu joinha. Se inscrever no canal. Clicar no sininho se você ainda não tá inscrito no canal no YouTube. Ok? E se você também está ouvindo pelo podcast, não esqueça. Você pode baixar essa aula no seu celular. Ok? Ocupa bem pouquinho espaço. Depois você pode ouvir quando você tá em algum lugar offline, sem internet, tá? Fazendo uma caminhada, andando de bike. Você pode compartilhar também. Mesmo no podcast, você consegue compartilhar. Vai ter os botõezinhos aí. Três botõezinhos. Um em cima do outro. Você clica ali e compartilha pra sua família, pro seu grupo de WhatsApp. Tá bom? Pra seus amigos, pra alguém que você quer também. Pra você apresentar uma aula de italiano gratuita pra essa pessoa. Ok? Repito uma coisa boa. Eu tenho uma máquina velha, mas pelo menos o meu nome é Ferrari. Vianelo é o nome mais difuso na província de Veneza. O meu sonho é conhecimento da minha família Pavan, no comune de Padova. Rossi é o nome mais difuso não só na província de Veneza, mas também em toda a Itália. O nome de novo é? Não é mais complicada, não é? Nell'estate del 2019, l'ex calciatore André Adarold, viene chiamato alla guida de la Juniors del Treviso. Bravíssimi. Giusto, andiamo avanti. Seis. Quando sono andato a Vicenza, per la prima volta, ho visitato la casa del mio bisnonno Giuseppe Vicentin. Bravi, amici. Andiamo avanti. Sete. Aqui, você vai colocar, você vai brincar com essa frase, você vai tirar o Furlan, vai botar o seu sobrenome italiano, né? E você pode fazer essa frase e mandar pra sua família aí, ó. Já aproveita e faz o convite. Cosa pensi de fazer a primeira festa da família Formentin, no meu caso, Formentin, no próximo ano? Sei d'accordo? Tá? E se você manda pra uma pessoa, você trata tanto essa pessoa de você, tá? E a frase número 8. Aqui, se você, essa frase 7, se você vai mandar num grupo de família, você não vai mandar ela, né? Com o seu sobrenome lá da sua família. Assim como ela tá aqui, você vai ter que fazer uma pequena mudança. Porque aqui, você falando pra uma outra pessoa. Só você falando pra uma outra pessoa. Se você quer falar pra um grupo, ou seja, mais pessoas, então aqui não vai ser você, vai ser vocês, né? Certo? Então aqui, em vez de pense, eu penso, tu pensa, eu leio e pensa, nós pensemos, voi pensate. Então, cosa pensate? Seria assim, ó. Cosa pensate de fare la festa della família Forlana, no próximo ano? Sei da siete. Aqui também tem que mudar, também, né? Vocês estão de acordo? Então, o que vocês, aí a gente ia mudar toda a frase aqui, vamos lá, vamos abacalhar. O que vocês acham de fazer a primeira festa da família Forlana, no ano que vem? Concordam? Vocês concordam, né? Siete. Siete de acordo. Aqui, não sei porque ficou errado, mas tá certo, né? Concordam? Vocês concordam? Né? Vocês concordam? Ele tá colocando como se fosse italiano aqui. Tá dando errado. Vocês concordam? Então, ó, seria assim. Cosa pensate de fare la prima festa della família Forlana, no próximo ano? Siete de acordo? Vocês estão de acordo? Entendeu? Que legal. A gente muda a frase, né? Não veio de falar pra você, agora eu tô falando pra vocês, se você quer colocar essa frase em um grupo. Tá bem, né? É bem, mofinito la nostra lezione, ó, de ragazzi. Leção já a 44 do Projeto de Strav. Conto com você na próxima aula, quinta-feira que vem, terça-feira, toda terça, às 19 horas. Eu estou também no YouTube, no Facebook, ao vivo, daí é ao vivo, tá? Essa aula é gravada, essa do Strav. Mas toda terça-feira, às 19 horas, na hora de Brasília, eu estou ao vivo e espero vocês. Espero você. Tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu like aí e a gente se vê. Arriveder-te. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho